Essa aqui é a Mátima, que é muito beijinha também Só que eu não vou passar uma foto Te amo! Agora eu estou gravando vocês Nossa cor, nossa vida É! Vamos lá beijar eles Hey estrelas da minha vida, iniciando mais um vídeo aqui no canal E sejam bem-vindas Uh! Glória! Então, minha isquelinha, vou gravar um vlog pra vocês Que hoje já é, já chegou, fim de ano, já chegou, véspera de Natal Aniversário do nosso bom e salvador de Jesus, glória a Deus E eu vou começar essa véspera de Natal Indo ali no projeto que tem aqui perto de casa Uh, já pensei, nossa É só andar lá e andar dentro de Natal Indo lá no projeto dar uma ajuda na entrega das cestas Natal para as famílias Que fazem parte da ONG, para as crianças Então eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? E acompanha aí que mais à noite eu vou aparecer também Pra mostrar o que vai rolar nesse meu Natal Avante! Oi! E aí Você pode tirar foto das entregas? Tira a foto dele E aí Vou tirar foto dele Fecheirinha também Pra rádio no projeto Porque é super bem Avante bastante Bastante família precisa Avante num dia de Natal sem foco J Gameplay Ficou o Natal Música Viva Natal Obrigada Vamos lá. E aí, estrelinha da minha vida, voltei aqui para o vlog do meu Natal de 2022, tô aqui, ó, me aprontando. De manhã, eu fui lá na ONG, foi muito legal participar de mais um projeto, que é o projeto de meninos, que foi a entrega de cesta básica, de um Natal sem fome, graças a Deus, bastante doações para as crianças da ONG, graças a família, mas enfim, agora eu tô aqui me aprontando, já é seis e meia da tarde, tô aqui me aprontando para comemorar o aniversário do meu bom Jesus. Já me banhei, e agora eu tô fazendo a make. Esse lado aqui já passei o lápis para adiantar. Olha aqui o espelho aqui que é melhor. Vamos ver o que eu tô fazendo aqui para pegar a gente. Tem que dar uma obra aí. A mãe não está falando que ela me gordou, que eu falo sério. A mãe não é nem para apertar a Aurel. Ó, solto. Da Babylou, da Ruby Rose. E tem uma coisinha. Essa coisinha da minha pele, ó. Eu passo para agudar o glitter. E passo para agudar o bruxo também. Sim, com o normal vestido. Bruxo também. Sim, com o normal vestido. A mãe tá aqui me apressando. Pronto, agora o batonzinho. E o look que eu comprei. O look que foi na pelele para achar. E ainda não achei o meu look de ano novo ainda. Mas eu queria amarrei o meu cabelito. Porque já tá tudo coisado. Outra saída, escova, suor. Tá aqui. Eu cortei meu cabelito, né. Cortei bem as pontas. Estava destruída por causa da chapinha. Aí fiz uma coloração também. Renovei a coloração dele. Estava desbotada já. Com charme. Mais do que eu já sou charmosa. Mas gente, vou usar o lip tint. Que Mamas comprou para mim. Então, essa boca violou o sujeito. Aí eu uso o truque. Para que não fique tão forte. Eu acredito que ele é muito forte. Que eu comprei lá na loja. Aí ainda tava tão forte. Aí eu experimentei lá. O trovador. Aí não ficou tão forte. Aí eu trouxe para cá. Porque eu gostei. Aí agora eu tô muito forte. Aí eu tenho que fazer esse truquinho agora. Para tirar o excesso, sabe. E colocar aqui, ó. No papel de dentro. Porque tá vazando. Aí vai chover a primeira bolsa. Então, estrelinha. Fiquem aí comigo. Com o meu look maravilhoso. Eu consegui comprar. Agora que eu peguei. Já comprei. E avante. Curti mais um Natal. Espero que vocês gostem de acompanhar aí o vídeo. Ai, eu escrevi. Terrengue. Ai, eu vim buscar pudim. E comendamos oi pudim. Para ser de Natal hoje. Acho que não vai ter cedo, né. A gente vai ser mais churrasco. Mas enfim. Aí tá pesado. Pesado não é ruim. Mas é que tá vazando. Tá vazando tudo. No meu pé. Minhas pernas. Ainda bem que eu não vi esse vestido. O meu look. Eu pedi ajuda pra minha mãe. E queria pra minha mãe. Pra ela vir me ajudar aqui. Carregar um. Pediu pra ela tirar o sapato e tal. Só que ela já tá pronta. Que bonzinho é essa? Ele chega lá Ah, não deu, não deu, de novo Vai logo Mas segue eu, mano Ela tá só filmando aí que eu faço em tudo Tem seu celular de frente Pera, 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 nós entramos sem pânico O que que eu faço pra parar? Então, eu queria cheirar aqui na casa do meu nome Para a pinaça 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 Vai ter o que de bom Vai ter o que de bom Vai ter o que de bom Olha lá, ela mexeu, né O que é isso? Mexeu no chão aí, né Olha que lindo Te amo Eu te amo, minha vida Sabe esse celular, chapofaria Só fiz a chapofaria Que coisa Vai lá com a sua vovó Senão eu vou pegar ela pra mim Vou pegar a vovó pra mim Cadê minha vovó? Chegou a melhor hora, estrelinha O que?! Fala na cara Começa os trabalhos, pequenininha. Joga pra ela, bem. Eita, abriga a cabeça. Tô gravando os meninos aqui, ó. Agora eu tô gravando vocês. Vai dar grava? O negócio não faz mais. Ela tá fazendo live no Instagram. Não, é o YouTube. Esse é o Wesley, o filho mais velho da minha piada. O que aparece só em dia de festa. Com certeza você adora eu e o Benjamin quando faz essa bagunça na caixa da vó. Sim. Brinca, vai. Joga um pro outro. Não faz pra brilhar, não. A minha TV aí, hein. Tá gravando vocês aqui, ó. Tô gravando os meninos, tô gravando vocês. Não, é pra gravar eles, né. Ó, não é pra brigar. Joga um pro outro, tá bom? Eu devia ter filmado e colocasse no videocassetado. Eu ouvi que ela caiu, tá bom? Porque só sentindo muito. É verdade. Nosso negócio é verdade. Ai, viu? Ai, ele chegou. Ai, ele chegou. Ai, ele chegou. Tá foca, né, tia? Tá chegando. Manoel, olha que novo. Vem, que já chegou. Olha o look, olha o look. Olha o look. Olha o look. Olha o look. Isso aqui que não acende o fogo. Não sabia dessa. Acendeu? Ae. 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 O cara começa a sair de feria Estamos sabendo que tinha que eu quero Solta, solta a voz Aquele é meio que eu quero saber Aquele é meio que eu quero saber O que aconteceu? Olha só que o tamanho Não, joga só o meu filhão que machuca ele Vamos jogar ele na churrasqueira Tem churrasqueira? Tá fumando tudo novo? Sou Hoje eu matei um escorpião em casa Beija ele, vai ver se ele vira príncipe Ela já tem o sapo dela Vamos lá beijar ele O que que é o sapo? Vamos lá beijar ele Vai virar um pereré E aí Oi escarinha Acho que chegou a hora do pudim Pudim? Pudim de comida Não é o pudim da Andréia não Não pudim, Andréia não tem pudim não Andréia não tem pudim mais não O pudim da Andréia derreteu Ele vaporou da face da testa O pudim da Andréia tá lá em Uteca É? Ai que delícia o escarinha A Andréia já virou cocô Virou cocô Virou cocô Viu e não é família sim A gente corre em um chão Usar uma beijaria Olha Polo todo doido pelo pudim Tem educação? Tem? É modos? Nossa eu boto Tem é modos Tem é modos? Não tá sendo chegado pela manhada Tá nisso Aqui é um bom negócio Quer apanhar agora ou jogar? É eu to falando Você educa a pessoa não tem A colher que tinha foi agora Você vai ter que comer com a mão Olha meus modos Não quero brigado no povo, amigo não Não, você é louca Me respeita, Mariana Me respeita Seja bem muito maior Sabe o que você quer fazer? Seja bem muito menor Folha do Natal Vem a minha noite, quer ir Feliz Natal Esse vídeo eu saí bem, o Renato Eu saí bem do TikTok, Parque Esse canal velho Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal, meu amor E aí E aí E aí E aí E aí Seguiu o Natal, seguiu o Natal, seguiu o Natal. Seguiu o Natal. Seguiu o Natal, seguiu o Natal. 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 Olha aí, vai cá Olha, ganhou uma baguinha Ganhava um monte de ideias com o meu criança Bora mais tempo Olha, ganhou um cartinho Brum, brum Brum, brum Tá, meu beijinho Minha mochinha foi desnatal, meu mochinho Tá ali seu papado Tá vindo mais brinquedo Olha Alô, alô Nossa, tô suando aqui as minhas costas, cabelo grandosque Mas enfim, comendo um abacaxi, um abacaxi Chegamos aqui na casa da Mirena Eu quero mandar minha cunhada Daqui a pouco a gente vai almoçar Vamos ser tchau Ai, tem morde Ai, cara, tá aqui essa sapeca Pode ser a sua frente Não, Daniel, para Ela tá aqui, acabando com o meu vestido Deixa ela mordouzinho Deixa ela, sorte ela Ai, filhinho, essa é a pantera É a pantera, é só A pantera Ah, meu beijinho Ah, meu beijinho Faz tempo aqui, pegou, já pegou Não, meu vestido não Pela, pô O carvãozão lá Melhor que fica da pantera Então aqui, ó Peraí Ah, filha, cadê o carvão? Meu vestido não vai rasgar a cana Olha o rosto não, não precisa ser, viu? Oi, filhinha, voltei aqui pra finalizar vídeo com vocês Cheguei em casa Cheguei em casa faz umas horas já, umas sete a pouco Então são uns dez horas E capotei Gravei mais à noite De dia não gravei tanto De dia eu tava uma preguiça Uma preguicinha, sabe? Fiquei mais quietinha Fiquei um pouco um off, doença também Nossa, não gravei muita coisa Eu não gosto de gravar quando eu sou assim de um lugar Que as pessoas não gostam de aparecer, sabe? No meu vídeo Então não me sinto a vontade de ficar gravando Aí não gravei muita coisa de dia Nossa, tá um calor Some Que eu dormi pouco Até o próximo vídeo, tá bom? Beijos, estrelas Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito Se você já é inscrito, gostou E deixa aquele like maravilhoso Ah, estrelinha, esqueci de falar Que o meu natal foi incrível Incrível de maravilhoso Passamos muito bem Com saúde, com alegria Muita diversão E muito bucho shake Foi o que a gente mais fez, né? Que a gente tirou o bucho Meu Deus, muitas bênçãos Deus abençoe todo mundo Espero que vocês tenham passado naquela maravilhoso Assim como o meu foi Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí Espero que vocês tenham gostado Que mais um vídeo sai Uh, feliz natal Tchau 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 Tchau